Oxi, BNB, tá bacana hoje na história Aumenta essa p*** Já o chafosofe de Zé, né Eu sou todo agressivo, tava na bunda pro chão de cabelo Me chama de desgraçado, que foda daquele jeito Vem tranquila, calma bem, não tô nem ruim, né Pra ficar marcada, hoje eu tô violento Paribina, vai, me toma tá papai Os meninos da quebrada andam muito violentos Empinou a bunda no baile, nós tá batendo Eu nem vendo, é disso que elas gostam Só tapando e vindo no amor dessa gostosa Calma, desgraçado, sem agressividade Bate na minha bunda, me come até mais tarde Me bota de lado, na seta de quatro Me chama de foda, fode, fode, desgraçado Ele me botou, ele me socou Foi tanta macetada que me atleta, até que eu morro Ele me botou, ele me socou Foi tanta macetada que me atleta, até que eu morro Ele me botou, me botou no suco Foi tanta macetada que me atleta, até que eu morro Eu sou todo agressivo, tava na bunda pro chão de cabelo Me chama de desgraçado, que foda daquele jeito Vem tranquila, calma, bem Não tô nem fino aqui, pra ficar marcada Hoje eu tô violento, paribina, vai Os menino da quebrada andam muito violento Empinou a bunda no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pôr no rosto, numa banda essa gostosa Calma, desgraçado, sem agressividade Bate na minha bunda, me come até mais tarde Me bota de lado, na seta de quatro Me chama de foda, fode, fode, desgraçado Ele me botou, ele me socorro Foi tanta macetada que minha pp cagamou Ele me botou, ele me socorro Foi tanta macetada que minha pp cagamou Ele me botou, me botou, me socorro Foi tanta macetada que minha pp cagamou Versão Brasileira 2M Studios Tchau 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 Tchau